Vamos lá em corrida enterrada, estamos começando de moto, como sempre com a Hakusho Tonada Eu ainda não comprei a Dark Hakusho galera Pofo, estou largando em último velho Vamos tentar pegar o vácuo dessa galera Dada a largada, vambora Já pegaram o meu vácuo, beleza, eu consegui pegar do cara A galera se empurrando, pra variar né Esses são os engraçadinhos Beleza, acelerante O cara fez o glitch também hein maluco, tá pensando que ele Geral aqui já sabe como é que é o esquema Ih caramba Beleza Pelo menos eu estou no tubo né, se o cara me empurra eu não vou tão longe assim Opa Vamos lá, vamos lá Ih caramba Bati mas continuo, continuo na briga Tem que dar uma freadinha cara, não dá pra ir na toda não Que isso, que isso velho, que mentira Ah não velho Todo mundo passou, tá de brincadeira Ihuuu Será que eu me dei mal? Com certeza Eu vou ter que acionar daqui O paraquedas E Tomara que eu chegue né Ó Já teve uns caras que caíram no meio do caminho Tá longe velho Eu não devia ter feito o que eu fiz, mas tudo bem Vamos lá Desce mas acho que dá pra recuperar um pouquinho O negócio é eu chegar ali Tranquilo né Beleza Cheguei Vamos lá pelo lado de cá Nunca vi pela esquerda né, mas tudo bem Ah não Caramba velho, o carro bate e ele vira sozinho É É Dessa vez A burrice foi minha E pra variar ainda tô em décimo Bom Pelo menos acho que são duas voltas né, vou tentar tirar esse aqui Essa grande diferença É a primeira vez nessa pista que eu me dei mal hein Normalmente eu me dei bem né Cadê? O primeiro tá 21 segundos? Não é tanto assim de diferença Mas dá pra chegar nele Eu já não sou mais o décimo Vamos lá Pegou aqui ó Já vira um pouco pra poder ganhar uma vantagem Em cima dos outros colocados Beleza Pode desvirar um pouco já daqui Aqui Aqui eu vou continuar alto Já sou oitavo ó Alguém se deu mal aí Eu nem percebi que tava passando o nono Mas tudo bem Tenta fazer as curvas mais rente Provavelmente se você chegar muito perto da parede Ele cola na parede É um dos problemas aqui do jogo Mas tá tranquilo Ele faz parte da corrida Ó Eu não vou abrir o negócio Vamos ver se ele vai menos Caramba foi Eu sempre abria Eu sempre abria e me dava mal Então não é pra abrir Ah gostei hein Descobri agora Ó Aqui já é pra abrir Ah É essa do caminhão E que lá na frente tem uma bicicleta Por que que eu tô agindo assim né Que nem um maluco É porque é o seguinte A bicicleta a maioria das pessoas não sabe Essa bicicleta grande Sem ser a pequena né Que você segura o R1 ele pula quando você solta o R1 Essa grande Que é a bicicleta de corrida Você segura o R1 mantém ele pressionado Você vai pedalando Ele vai mais rápido do que o normal Poucas pessoas sabem Mas quem acompanha o nosso canal aqui já tá sabendo né Ó o primeiro tá a 13 segundos Quem sabe eu não chego entre os primeiros Eu tô em 7 Ó um já bateu ali Ih caramba Nossa que sorte velho que eu dei Ah Sério que eu bati aqui Vamo 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 Tô em quinto Ó já dei sorte Porque os caras fizeram besteira ali Agora seguro o R1 e vou embora De sétimo pra quinto No começo Eita Não vou deixar o cara me atropelar não Vamo lá vamo lá Ó o outro tá ali no canto de lá Eu prefiro esse canto daqui porque a curva é pra esquerda Então Você ainda no canto da esquerda você se dá banho Já vou passar pra quarta agora E aí Hehe Tem que ter a manha Segurar o R1 Ó a velocidade que eu tô velho Vou pegar geral Tô em terceiro Eu acho que eu vou passar esse segundo aqui também O cara deve ficar perguntando O cara deve ficar perguntando Como que o cara consegue essa velocidade toda velho O cara é hacker Hacker é aquele ali que fica com a fumaça na frente Esse primeiro aí ó Esse aí é hacker Bom não cheguei em primeiro Mas em segundo pra quem ficou em último Tá bom demais Ó o camarada aí Décimo primeiro Será que dá? Começou a contagem agora Ó esse aí também não sabe Tem que segurar o R1 E continuar pedalando Resolveu parar Pra descansar O que que foi? Hehe Galera fica a dica aí Vocês que não sabem ó Segura o R1 E aperta o X pra ir pedalando Essa bicicleta aqui É uma bicicleta maior Não é aquela mountain bike Não é aquela cross né De corrida Então Tem essa manha aí Pra você ir mais rápido que os outros Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você tá curtindo a série Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu!